Vamos lá, galera. Vamos continuar. Onde nós paramos? Vamos vir para cá. Mais uma vez, fazer 100% do mapa. Não dando nada. É sempre gostoso. Ah, mano. Não pegou, cara. Que droga. Toma! 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 Que delícia que está sendo enfiar uma porrada em todo mundo. Agora, dá para melhorar aqui. Já foi, né? Aqui também vai e já foi. Aqui eu vou com Breaker, Backstab. Se ainda não, você vai com Trance e Concentration. E você vai com mais um Recense Page. Foi suficiente. Ok. E aqui? Customization. Customization. Não tem suficiente para Customization. Tá bom. Então não pode ser Scouting? Vou esperar. Podia ser Cooking, né? Mas não tem. Cadê Cooking? Não tem suficiente. Vamos lá. Vamos continuar. Quero na porrada. Quero na porrada! Pô, amigo. Vamos jogar. Vamos jogar. Você deu um MeOTA. Vamos jogar. Eu não lembrava disso não, viado. Será que eu não consegui pegar ele? Eu lembro que depois eu vi que ele só podia entrar na pari... Ficar, ficar na pari mesmo, se você escolhesse a menina. Ou ao contrário. Não sei, tem alguns personagens que só ficam na par e ficam, ficam, né, que a gente tá fazendo a missão dele, né, aí ele tá com a gente Tipo a Selene, eu acho que a Selene, eu não lembro se ela fica escolhendo a menina ou não Eu não lembro, eu não lembro real Toma, que delícia Porrada, porrada, super porrada A mina tá acabando com o MP delas, tadinhos Pronto, dá um chafão Ah, é o que tira o... Tá breaking todo mundo, bora Cofara Mete a porrada! Que delícia! Que delícia! Condição cura! Aprendo coisa, mas eu acabei de... De usar... Ah, não tem como aumentar! Tá bom, é isso aqui Foot Insignia, que isso? Ataque mais 10%, Hit mais 30% Meu Deus! Interessante! Ataque o Dragon... Mano, é muito mais fácil dar esse aqui Não tem como aumentar, aqui Ataque... Não tem como aumentar Não tem como aumentar, não tem como aumentar Mas pelaente do Programado... Não tem como aumentar, mas nos imaginar Puxa do final. Claro que para mim, só para abrir. Ah, você está em sua condição, ai que legal Obrigado Eu estou aqui ou nos outros também Você está em sua condição 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 Deixa eu falar aqui Break pra todo mundo Isso foi legal O que? Caramba, meu Deus Meu Deus do Céu... Vamos lá, vamos descer... É, o TP eu acho que recupera... Pera, não. Ele reseta os inimigos. Parece que é reseta. É até uma boa então pra quem quiser... Quem quiser... Opar a personagem, o que assim... Não acho que vale a pena, tá? Eu tô matando tudo que eu tô vendo pela frente... E eu já tô ficando muito forte. Por isso que eu também tô dando uma... Ah, ele aprendeu umas coisas. Eu tô dando um tempinho de ficar batendo em inimigo, porque... Já tô muito forte já comparado com... Onde? Aqui... Racing Speech... E você... Racing Speech não, você já tem... Trance... E você... Aqui... Side Step... Backstab não tem mais como... Então, o que como? Isso aqui... É... Tem mais nada aqui, hein? Direito... São tirando... É, eu acho que o melhor mesmo é ficar... Deixar por um tempo sem olhar, que depois você upa tudo de uma vez Melhor Vamos lá, vamos lá Eu ainda estou achando muito estranho só ter dois espaços para usar skill Isso não está certo Sim O que? A gente não vai destruir o poder Não tem nada Não tem nada Basta Bross Slash Isso éισado Vamos lá, vamos lá, vamos lá para cá, né? Será que tem mais coisa mais para cima? Não lembro. Tem coisa subindo? Tem coisa subindo. Ah, mano. Ah, não. Tadinho. Pronto, ela furou a condição dele. Tem mais coisa aqui para cima mesmo. Ah, vou por aqui. O outro já tinha ido. Vou liberar essa parte aqui do mapa. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Ai, que satisfatório, satisfatório, gente. Esse jogo está uma delícia de jogar. Puts. Ah, quatro! Porra, que delícia. Vambora. Vamos lá, vem correndo, vem correndo. Vem a correndo encontrar o monstro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vou atacar ou para lá? Aqui tem um chefe. De novo. Oh, meu Deus. Não, agora. Nossa, Attack Power. Não! Hummm Vai breaking todo mundo, pronto Pronto, pronto, tadinho do bichinho Lontaram em cima dele Tadinho da criança Olha Paranaram, paranam, paranam Pra cima, pra cima Pra cima Hummm Hummm Funcionou que é uma beleza Ok Paranaram Ih, ganhei mais um negócio Mas vale a pena? Dependendo de como for O que é o quê? Um Brake Focused O Helmet Brake, no caso, é legal que ele tem um AOE, né? Mas esse aqui também é Brake Focused Será que vale a pena testar? Não, vou melhorar ele primeiro Depois eu testo E ali, ó Porque eu tô parando pra pensar Por exemplo, o Helmet Brake ele tá sempre sendo parado pelos inimigos, né? Então eu quero ver Se o outro que tá ali pode ser parado assim dessa forma ou não Chefão Chefão não Chef, né? Mini Boss Não 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 Isso Ô mano, que delícia Eu posso dar rio nos meus amiguinhos que ficam aqui do meu lado Vamo lá Acho que agora é o cheval, vamo ver Olha o Cálice Isso Do nada o vídeo chegou É É gente, eu peguei demais Eu peguei demais Se você pensar, eu vou me ajudar a ver o meu trabalho. Se você ver a monstera, você vai me ajudar. Ei, eu... Eu... Fiquei, Fiquei. Não sei bem, mas... O que é? Eu sei o que você conhece. E? O que é? Não sei, não sei, Ashton. O que é? É mesmo... É mesmo. Amigo... Foi muito fácil Nesse jogo, os inimigos acabam sendo mais difíceis com relação a ter números Olha, ainda posso salvar aqui. Não, posso salvar e posso dormir, né? O cara deixou dormir ali Ah, é aquela montanha que eu queria ir Opa! Bom, agora sim! Essa era a montanha que eu tava querendo ir, querendo ir, querendo ir É porque era pra vir com quatro pessoas Pega elas Pega ela! Pega ela! Pega ela! Vou começar a fazer isso aqui É melhor não ficar batendo todos os inimigos não Senão vai ser sem graça igual foi A chefona de lá Dois porrada e... Ela faleceu, foi de base Eu acho que eu tô indo pro lado errado, mas tudo bem Não tem Ou não Olha, tem um chefão ali Tem um chef, no caso Não é chefão, né? Tem um chef Ah, ele tirou o ataque power Tem um chefão ali Ele vai ser devido Não tem um chefão ali Não tem um chefão ali Ei, ele vai ter um chefão ali Então, eu vou passar já Peraí vida dele ainda Toma! Meu Deus, olha que satisfatório Nossa senhora Que satisfatório Nossa senhora É muito satisfatório você dar um break em todos eles. Deixa eu ver. Ah não, eu vim pro lado certo. Ali pode ter... um item. Será que eu vou até lá? Não, pera, vou fazer o seguinte. Vamos lá, vamos ser inteligentes. Vamos aqui. Da ATP, libera os monstros todos de novo. Quem quiser upar, aqui ó, tem um chefão aqui. Tem algum item aqui? Tem, tem um item ali. Exatamente isso que eu queria. Ele libera os inimigos todos de novo. Quem quiser upar, pode ficar fazendo isso. Ai, que satisfatório, meu Deus. Por que você não tá focando no que você acha que eu quero? Eu não acabei não dando rio nele. Puta que pariu. É, ainda continua morrendo muito fácil pra... Olha, neutralize. Selene? Layer ring? O que ele dá? Olha, que legal. Ok. O que eu quis seguir? Deixa eu dar uma melhorada aqui. E vou testar esse Draco Burst. Que é o Herald Break, eu acho que ele... Tá apanhando rápido demais. Muito release. Ai, que legal. Ela também tem. Muito bom saber. Muito bom. Muito very good. Não dá pra pinhar aqui. E você? Faz seu speech. Não tem 52, mesmo assim? Speciality. Customization ainda não tem. Aqui ela tem. Aqui não. Cooking tem. Compounding. Tá bom, melhorou. Melhor que nada. Não tem replication. Ashton. Vou botar como família. Foi. Agora. Vamos voltar lá. E aí. Tentar. É um chefe ali. Mas eu não vou pegar ele não. Agora vamos pegar o chefão aqui. Vamos ver se vai estar extremamente fácil. Igual a outra. Oh, meu Deus. Tem descanção. É um chefe ali. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eles tomaram conta do corpo dele Eita, rapaz, foi o dragão que pediu. Eu não consigo acertar. Eita, rapaz, 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 rapaz. Eita, rapaz, 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 rapaz. Ah, mano, eles morrem muito rápido pra... Eles morrem muito rápido pra... Mano... Status change? Não tem como. Porra. Sabia. A mina não tem mais mana. Eita, rapaz. Não, não. Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz, rapaz. Eita, 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 rapaz. Não tem mais o que fazer. É isso aí, gente. Mano... Mano... Dá licença... Tô com paciência agora pra isso não Dá licença, dá licença, dá licença Eu salvei antes Não tô com paciência pra isso agora A porra do inimigo fica voando Eu não consigo acertar o inimigo de jeito nenhum Então... Bom... Na próxima eu tento, já merda Ferro Tchau